Mangue, para mim, é um ser muito importante. Sempre sobrevivi do Mangue, e agora o que eu vou fazer? Se o Mangue era a minha firma, como eu sempre falo, o Mangue era a minha firma, porque ele vive aqui, no meu coração. Eu gosto muito de ter trabalhado no Mangue, eu aprendi a respeitar o ser humano, aprendi a respeitar a natureza através do Mangue, aprendi a me preocupar, trazer para casa um alimento respeitado. Já fui escravo demais dos outros, e hoje, graças a Deus, eu trabalho para mim mesmo com a pesca e o turismo em ativa. E sempre estou aqui para apresentar o de melhor, tanto para minha comunidade e para os amigos que vem visitar nossa ilha. Música Música Lá tem cerrado, tem manguezal, tem mata atlântica, lá tem vários biomas. Música Então, o Manguezal é um berçário, lá só tem espécie que só tem lá. Então, vai ser o primeiro impactado, eu não creio que esse projeto vai trazer benefícios, o que vai trazer mais impactos. Música Música Existe a pretensão de suprimir um conjunto de vegetações que inclui do bioma da Mata Atlântica, desde restingas até a vegetação própria da Mata Atlântica em estado clímax, manguezal, e isso teria, por si só, um impacto negativo no ambiente costeiro marinho, justamente porque agravar processos erosivos, de lixiviação, o impacto, por exemplo, da chuva nesse terreno que é arenoso, e isso podendo ser carreado para o ambiente marinho. E a gente aqui tem um ambiente com recifes de coral, que existem cerca de 16 espécies de corais, inclusive corais formadores de recifes, que aqui no Brasil é uma das principais regiões mais representativas. Como eu sou nativa de Boipeba, eu vivi muitos anos naquela ilha pescando, tirando o povo, metendo o braço no buraco do caranguejo, pescando naquele rio do Catu. Então como é que hoje eu vou aceitar as pessoas vêm de fora, querer poluir um lugar tão bonito daquele, um lugar tão lindo daquele, que vai ser poluição. Tudo nos princípios são flores. Depois, a flor vai virar o quê? Fedor. Por que que essas áreas permaneceram? Por que que todo o litoral brasileiro foi devastado? E essa região do Baixo Sul, em particular, manteve essa faixa contínua de Mata Atlético. Exatamente nessa faixa, pessoal, se encontra os territórios tradicionalmente ocupados. Os territórios de uso comum, os territórios de uso coletivo, a tradição quilombola, a matriz afro-brasileira, a matriz afro-indígena, a ocupação indígena, a ocupação camponesa, as comunidades negras que manejaram esse ambiente de forma compatível com essa vulnerabilidade dos ecossistemas. Esse mapa aqui mostra o cenário ambiental, que é o que a gente chama de um etnoecossistema integrado, ou seja, entre o modo de vida das famílias e o meio ambiente. Então tem manguezais, tem restingas, tem campos de mangaba, que fazem parte do cotidiano e das condições de sobrevivência e reprodução das suas formas culturais, do seu dia-a-dia, do seu cotidiano em relação a essas ilhas e esse patrimônio todo que está sob ataque. E é importante registrar que isso tem sido feito a partir de uma articulação que a gente tem identificado entre grandes empresas, latifundiários, especuladores e agentes do poder público. E aí eu falo em três nas três esferas. Existe uma intenção muito clara, seja agindo, seja se omitindo em relação a esse processo de um avalanche de empreendimentos, de cercamentos, de desmatamentos, de captura de terras públicas. Então, por favor, vocês são contrários. Não deixem ser enganados por políticos. Não deixem ser enganados por militância ideológica. Esse empreendimento, ele espreme a comunidade entre o mar e o próprio empreendimento. E não deixa o espaço para a gente se desenvolver, para a gente pescar. Poderia abrir uma investigação contra o Enema também, SPI. É, SPI, com certeza. Porque tem algumas coisas que a gente não está entendendo que o Enema. O Cova da Onça não tem nada a oferecer para a gente. Eu tenho um filho de 17 anos, ele está sentado ali. E até hoje, ele não consegue me dizer, minha mãe, eu quero ser tal coisa por me formar. É pela questão da evasão escolar, alunos desistindo de estudar, porque não tem perspectiva de futuro, não tem sonhos com profissões, porque realmente lá não está tendo nada a oferecer no exato momento. Eles dizem, vou estudar para quê? Para fazer nada? Muitos que estudaram aí, não estão fazendo nada. Por que eu vou continuar? Então, essa dificuldade que a gente vem enfrentando, fez com que a gente acordasse e viessemos, de fato, correr atrás do empreendimento de forma sustentável. Que garanta os nossos direitos, claro, nós brigamos por isso. Queremos os nossos direitos respeitados e, ao mesmo tempo, nós queremos que o desenvolvimento aconteça. O desenvolvimento, ele traz esses agentes também, né, que é do narcotráfico, da violência. Isso já está acontecendo de alguma forma naquelas comunidades, justamente por conta desse desenvolvimento. Na ilha de Tinharé, por exemplo, se tem informação que ela está, de certa forma, dominando uma certa comunidade por lá, impondo a lei do silêncio, impondo muitas normas. Temos três polos empregatiços no município de Cairu. O primeiro é o turismo, e aí graças ao Morro de São Paulo. O segundo é a prefeitura. E o terceiro é o crime organizado. Ou a gente busca investimento, ou a gente busca geração de renda, ou continuaremos ter o crime organizado, o alcoolismo, o uso de drogas, como o terceiro polo empregador do município de Cairu. A área não é a propriedade particular. Ela é pública. Ela é muito pública. Então, este imóvel da União, que tem esse regime precário, foi objeto de especulação imobiliária por particulares. É proibido que se faça um regime de ocupação quando uma área tem interesse ambiental, quando uma área ocupada por comunidades tradicionais. E nós não podemos permitir neste país nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de grilagem de terra pública. Isto não é aceitável. É absolutamente suspenso que você vai estar licenciando um ente que simplesmente não tem a propriedade do local. Então, ele perde completamente a validade. Eu quero ressaltar que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, já fez essa indicação para o INEMA a partir de estudos, de relatórios. Infelizmente, o INEMA não seguiu essa orientação. Música 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 Eu não sei o que eles pensam na cabeça dele, mas eles acham que aquilo ali é um monte de terra. Aquilo ali não é um monte de terra não, aquilo ali é um bioma importante, onde muitas famílias dependem para sobreviver. Música 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 E eu com 60 anos de idade, eu não quero ver mais tarde alguém da minha cidade, da minha comunidade, chorando, indo embora daqui, por falta de não ter como poder trabalhar, né, nem no mangue, nem na pesca. Que a minha comunidade, meu povo, do meu lugar, eles abram o olho e ficam espertos com isso aí. Música 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 Música